Neste vídeo, vamos mostrar detalhadamente como ligar o seu XDJ-1000 no modo HD utilizando o software Rekordbox. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como utilizar o XDJ-1000 controlando o Rekordbox DJ em modo HD. Como ele é um multiplayer, é possível controlar softwares compatíveis. O primeiro passo é você entrar no site Rekordbox.com, daí você vai ter a opção suporte, aqui abaixo você vai ter uma opção que mostra todos os equipamentos compatíveis, aí você vai procurar o seu XDJ, no caso o XDJ-1000. Assim que carregar a página, você entra na opção suporte. Entrando na opção suporte, você entra na já conhecida Firmware Update. Assim que carregar a página Firmware Updates, você vai procurar o Aggregator e fazer o download. Assim que você baixar o Aggregator, você vai abrir o dispositivo. Dá a opção OK. Vai apertar a tecla Link em cada multiplayer. Na sequência, eu vou abrir o software. Entrando no software, eu vou entrar em Preferências. Vou na opção Áudio. Aqui eu vou procurar o meu Aggregator, que é esse aqui. Pioneer CDJ XDJ. Eu clico nesta opção. Automaticamente, ele já vai para a opção do modo Externo. E aqui são os decks que estão os meus Multiplayers. Ok? É muito comum, na hora dessa ligação, às vezes os decks ficarem invertidos. Então, é possível você fazer essa inversão por aqui. Uma vez feito isso, eu vou apertar a opção Link. Daí eu clico em cada Multiplayer. Eu determino qual deck será. Esse é o deck 2, deck B. Já o segundo será o deck A, deck 1. Ok? O que pode acontecer? Pode acontecer de, por exemplo, ficar invertido. Então, vamos fazer o teste aqui. Aqui, no caso, está normal. Mas poderia acontecer de eu dar o play no deck 2 e ele tocar no deck A. Às vezes, eu posso fazer essa conexão rápida e invertida. Caso isso aconteça, basta eu inverter aqui nos decks. Ok? Então, esse foi o vídeo demonstrando o XDJ1000 no modo HID com o Rekordbox DJ. Então é uma boquinha da 10z.